Promoção Caça aos Ovos de Ouro, Band FM Legal galera, você que está ligado na Band FM na internet É a promoção Caça aos Ovos de Ouro da Band FM que vale mil reais Hoje estamos aqui na Praça do Campo Grande E escondemos o nosso ovo de ouro aqui, ó Bem nessa lixinha aqui, ó Pois é, e o nosso ouvinte sortudo, ouvinte Band FM É esperto demais, viu? Por quê? Passamos só uma dica Aí a dica foi, olha, escondemos o ovo de ouro perto do terminal Campo Grande E o Glauco, esperto pra caramba, você deduziu na hora, Glauco Está na praça, é isso? É que está na praça, é o ponto de referência do Campo Grande Certo, aí você já veio convicto que estava em algum lugar aqui na praça Já cheguei procurando, abandonei minha morte do outro lado ali Aproveitar que não tem ninguém, ó E veio, veio com tudo É isso mesmo E é o seguinte, você já procurou outros dias ou hoje foi o primeiro dia? Ontem, eu fui ontem lá na Praça Carlos Gomes Bati na trave Bateu na trave ontem Bati na trave ontem Legal, então você é um ouvinte fiel da Band FM E estava atrás desse dinheiro Com certeza E esses mil reais, chegou numa hora boa pra você? Uma bênção que eu forçando pra gente, vai ajudar bastante comigo Legal, legal Então mostra pra gente aqui, mostra ali, ó Parabéns, você ganhou mil reais de ovo de ouro da Band FM Tá feliz? Pra caramba! Aê gente, é a promoção Caça aos Ovos de Ouro da Band FM Junto com a gente tem a Concenter Concenter, a sua vida mais fácil Band FM, a sua rádio do seu jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí